Hoje foi o último dia de campanha para os candidatos às prefeituras de todo o país. Vamos ver como foi a agenda dos políticos em São Paulo e Rio de Janeiro. No sábado, ensolarado em São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, fez caminhadas pela manhã na Zona Oeste e durante a tarde passou por dois shopping centers. Márcio França, do PSB, visitou o Campo de Marte, na Zona Norte, e também o Parque São Jorge, sede social do Corinthians. O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, fez carreata em um caminhão de som no Centro Expandido. Celso Russomano, do Republicanos, foi até a cidade de Tiradentes, no extremo leste de São Paulo, para uma carreata com apoiadores. Gilmar Tato, do PT, pedalou em um passeio ciclístico que começou na Avenida Paulista. Essa é a última oportunidade para as campanhas. A partir das 10 da noite de hoje, o candidato que promover carreata, passeata, caminhada, utilização de alto-falantes ou até mesmo distribuição de material gráfico, comete crime eleitoral. Arthur Duvaldo, patriota, participou de uma passeata com apoiadores na Avenida Paulista. Joyce Hasselman, do PSL, fez reunião com dirigentes partidários e carreatas. Andréa Matarazzo, do PSD, participa de live com seguidores. Marina Elô, da Rede, visitou o mercado Sapopemba e fez passeatas. Orlando Silva, do PCdoB, fez carreata com trabalhadores na Zona Leste. Vera Lúcia, do PSTU, também fez carreatas na Zona Leste e na Zona Norte. Antônio Carlos, do PCO, e Levi Fidelix, do PRTB, não tiveram agenda divulgada. Dia movimentado também aqui no Rio de Janeiro. O candidato do DEM, Eduardo Paes, caminhou pelas ruas de Guaratiba, na Zona Oeste, e encerrou a campanha conversando com eleitores em uma live. Marcelo Crivella, candidato à reeleição pelo Republicanos, participou de uma carreata na Zona Norte do Rio. Marta Rocha, do PDT, fez carreata e panfletagem na Ilha do Governador. Benedita da Silva, do PT, também saiu em carreata pelas ruas da Zona Norte. Luiz Lima, do PSL, percorreu a orla da Zona Sul até a Zona Oeste, para conversar com eleitores. Pelos números do Tribunal Regional Eleitoral, quase 5 milhões de pessoas estão habilitadas a votar neste domingo no município do Rio. No último dia de campanha, a maioria dos candidatos foi às ruas na tentativa de convencer os eleitores indecisos. Clarissa Garotinho, do PROS, visitou uma clínica da família na Zona Norte da cidade. Paulo Messina, do MDB, caminhou pelo Leblon, na Zona Sul, e visitou a comunidade do Arará, na Zona Norte. Eduardo Bandeira de Melo, da Rede, fez carreata por diferentes bairros da cidade. Glória Eloísa, do PSC, fez caminhada pelo Calçadão de Campo Grande e uma carreata em Bangu, na Zona Oeste. Suede Aydar, do PMB, fez caminhada na Cidade de Deus e encontrou vereadores na Zona Norte. Renata Souza, do PSOL, conversou com eleitores na Zona Norte e no Centro, e seguiu para uma caminhada no Parque do Flamengo, na Zona Sul. Fred Luz, do Novo, Ciro Garcia, do PSTU, e Henrique Simonar, do PCO, não tiveram compromissos de campanha.